Fala galera, tranquilo e beleza? Amigal falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje, o que a gente tem, cara? Um PC Gamer Full AMD, que a gente vai ver aqui na faixa de 2.500, 2.700, ele na versão base, que a gente vai ver aqui hoje. E depois, uma espécie de upgrade que a gente pode fazer com esse PC lá no futuro, aí ele fica um pouco mais caro. O que a ideia nesse vídeo de hoje, galera? A gente vai montar aqui um PC com patrocínio da Gigabyte e AMD nesse vídeo de hoje. E a gente vai fazer um PC usando o Ryzen 5 5600G Ryzen 5000, com vídeo integrado, que tem uma potência show de bola, micro arquiteturas em 3. E a gente vai montar esse processador aqui, junto com memória RAM, fonte, beleza? Monta o PC só com processador e vídeo integrado. E a gente vai ver o que dá de performance aqui, o que dá pra curtir, o que dá pra jogar. E dá pra fazer muita coisa só com esse processador aqui. Muita gente já comenta no canal, já fala que já gava muito esse Ryzen aqui. E com toda a razão, porque o bicho é bruto. O maluco é brabo. Só que depois disso, ah, passou dois anos, usou Ryzen, agora tem jogo mais pesado aí, o que eu faço? E aí justamente o que a gente vai ver, colocando depois, ó, a mais nova que a gente tem pro lado da AMD, RX 6650XT. É uma intermediária, mas também tem um desempenho bem bruto. Então o quanto que vai mudar, o quanto de melhoria a gente vai ter? Então é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, pode deixar o like, se inscreve no canal, se junta aqui na Saturno Ambilado Chromática. É isso aí, vamos lá. Muito bem, galera, vamos lá. Primeiramente, apresentar as peças aqui, o que a gente vai usar hoje, tá? O chamariz aqui, o rei do vídeo de hoje. O próprio Ryzen 5 5600G. Esse bicho aqui, ó, seis núcleos 12 threads. Frequência base de 3.9 GHz e o turbo 4.4 GHz. E tem o vídeo integrado dele. Tá custando R$ 1.100, R$ 1.099. Então já vai uma grana considerável aqui no processador, mas vale a pena na questão de longevidade, tá? Depois disso, plataforma de placa-mãe. O que a gente vai usar nesse vídeo de... Eita, já foi a minha ordem. O que a gente vai usar nesse vídeo de hoje é essa B550MH. Dessa série UD da Gigabyte, Ultra Durable. Uau! É uma placa-mãe que tem um chipset intermediário. Já dá pra fazer uma brincadeirinha com overclock aqui. É um modelo mais simples, a construção de VRM não é tão parrudo assim. Dá pra fazer overclock, então dá pra dar uma subidinha aqui na frequência desse Ryzen. O que dá mais um gás pra ele ainda. E abrindo um parênteses, tá galera? Falando dessa placa-mãe. Como a gente tá num momento do mercado geral, tanto hardware, informática e qualquer outro tipo de produto. Tem uma flutuação muito grande de valores. A gente pode dar uma jogada bem interessante pra fazer um setup, uma configuração semelhante aqui. Que não traz alguns benefícios, tá? Mas que a gente consegue economizar pra montar esse PC. Por exemplo, em vez de usar uma B550 como essa aqui. Que libera pra overclock, tem mais recursos. Daria pra pegar uma A520. Que é o chipset de entrada pra usar com os Ryzen 5000. Mas que dá pra usar o processador. E a gente vai economizar uns 250, 300 reais. Só mudando o chipset da placa-mãe. E mesmo assim, no final do dia, a performance do PC vai ser legal. Com essa aqui, com esses 200, 300 reais a mais. A gente pode fazer um overclock e aumentar mais o performance no fim do dia, do PC. Mas então a gente vai pagar um pouco mais e vai tirar um pouco mais. E fica nessa, tá? Na parte de RAM, eu tenho aqui duas variantes também. Que eu quero justamente usar pra ilustrar. Eu tenho esses módulos aqui gigabyte. São dois pentes de 8 GB de memória. De 2.666 MHz. É uma frequência de memória DDR4 já de alguns anos pra trás. É o mais comum que a gente tem hoje é 3.000, 3.200 MHz. Inclusive, a frequência de memória que o Ryzen suporta. A frequência máxima, oficial, é 3.200 MHz. E quanto mais alta essa frequência, mais benefício a gente vai ter na hora da gameplay. Lá no FPS do jogo mesmo, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente tem opções mais em conta de memória RAM. Que vai dar uma baixada no orçamento. Mas também dá pra pegar memória mais rápida. Que vai tirar mais FPS. Mas vai pagar mais também. Aí, por exemplo, eu peguei uma aqui, ó. Já pra chutar o balde, né? Aqui eu já tenho um conjunto a ouros de 4.800 MHz. É um 16 GB também. Dois módulos. Todo frufru RGB. Coisa louca. E 4.800 MHz. É uma frequência muito maior que o limite do Ryzen em si. Mas dependendo dessa unidade específica aqui de Ryzen. Pode ser que ele consiga suportar. Vai depender junto também os módulos de memória. E a placa-mãe. A placa-mãe também tem que dar um suporte pra isso. Ela tem que ser capaz de conseguir rodar o conjunto todo em frequências mais altas. E aí que começa a brincadeira. Parte de fonte, galera. Eu vou usar essa Gigabyte P550B. 550 watts de potência. Mas nessa versão base do PC. Que a gente vai usar só o vídeo integrado. Eu podia pegar uma Gigabyte de 450 watts. 400 watts de potência. Posso usar uma fonte de 400 watts de potência e tá tranquilo. Preocupação vai ser depois na hora de botar uma placa de vídeo. Aí o PC vai passar a consumir mais. E talvez a fonte de 400 watts já não suporte muito bem. Então se tu já quer evitar esse tipo de preocupação no futuro. É mais vantagem mesmo que o PC vá consumir menos agora. Usando vídeo integrado. Talvez tu gaste uns 150 reais a mais. Compra uma fonte com mais potência. E esses 150 reais a mais já te compensa mais lá na frente. Sem precisar trocar toda a fonte. A parte de armazenamento. Eu vou usar o SSD da Gigabyte. 960 Gigabytes aqui. É muito Gigabyte. Tô ficando tonto. Isso aqui também é bem variável né galera. Altera muito o orçamento. Aqui é quase um terabyte de SSD. Tem o valor né. 400, 300 e pouco, 400 conto. Mas se a gente quiser começar botando um de 240 Gigabytes. Aí já cai bem mais. Já fica 150 reais mais barato. Até mais se bobear. Dependendo dos modelos. E por fim. Deixa eu ver aqui ó. Vou passar a chave aqui ó. Ai, 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 ai. E por fim. Pra refrigerar o processador. Pra baratear o orçamento. A gente pode usar o próprio cooler box aqui né. Já vem junto o coolerzinho aqui com o Ryzen. Mas no nosso setup aqui. A gente vai usar esse Aorus Waterforce X240. Um water cooler de 240 milímetros. Tá aqui o bicho ó. Olha a boniteza dele. Show né. Mas aí começam a ser opcionais né galera. E o que eu quero dizer no resumo. A gente tem o gabinete. Eu vou usar o Gigabyte C200 Glass. Gabinete bonitão, grandão. Cabe tudo tranquilo. Muito fácil pra organizar as coisas. E gabinete também é muito variável né. Se o cara às vezes quer economizar. Monta tudo PC. E deixa tudo montado em cima da caixa da placa mãe. Aberto em cima da escrivaninha do PC. Falando sério cara. Mas vamos ver aqui galera. No geral. Se a gente pegar uma versão mais barata tá. Eu vou somar aqui ó. O Ryzen. R$1.099. Mais. Memória RAM. De 2.666 MHz. Que nem eu tô pegando aqui. Às vezes tem que ver até o preço. Quando vê memória de 3.000 MHz. Tá no mesmo valor. Então tem que cuidar muito. Achei memória por 390. 16 GB. 3.000 MHz. Mais. Placa mãe tá galera. Eu vou usar uma placa mãe de chipset A520. Tem aqui uma Gigabyte A520 por 519. Ó. SSD 240 GB. 146 contos. Ó. Tem uma fonte da Gigabyte aqui. De 450 watts. Por 209. O que que falta aqui? Um gabinete. Até então ó. Só faltando o gabinete já foi 2.363 reais. Então se pegar uma média de gabinete uns 200, 250. Fica em 2.613 reais. E vai ficar bem semelhante com tudo que a gente vai ver aqui. Usando só o Ryzen 5 e a placa de vídeo integrado dele. Alright. O que que eu vou fazer agora? Vamos começar a montar rapaz. Vou começar pela placa mãe aqui. Espelho da placa mãe. Vamos deixar na vista aí. Ninguém gosta de montar o PC e depois vê que esqueceu de botar o espelho né. Já cansei de fazer isso aí. Quem nunca? Né galera? Quem nunca? Vamos lá. Ryzenzão bonito. Quem diria né galera? Os novos Ryzen não vai mais ter pino cara. É o mundo gira. Feito? Memórias. Não. Memórias eu deixo só no fim. Ou não. Não sei. Vou preparar aqui já o ambiente da placa mãe aqui pra botar o water cooler depois. Deixa que fica mais interessante não. Trocar a base aqui. Essa base original da placa mãe eu deixo aqui. Pra não perder. Vamos pegar. Deixar a placa mãe quietinha aqui. Fonte de alimentação. Tô me sentindo numa competição aqui de quem monta o PC mais rápido. Não sei porquê. É. Tá bom. Aí galera. Lembrando. Primeira instância pra economizar podia ser um modelo 450 watts. Não esqueçam disso aí. Começa me xingar aí cara. Nos comentários. Ponte tá na mão. Tirar a tampa traseira. Vamos lá. Pã-pã-pã-pã. Quatro parafusos Philips sextavado. Pode ser parafusado com ou chave Philips ou chave de boca. Já pensou galera? Montar o PC com chave de boca. É um pé na informática e outro na mecânica. Ok. Vou botar o espelho aqui da tua mãe já. Fazer uma forcinha. Bonitão. Fonte tá na mão. O que que mais? Eu vou botar alguns fãs aqui a ouros na frente tá galera? Vai dar um airflow. Já tem um fã exaustor aqui. Com o FluFlu RGB. É do mesmo modelo tá? Aqui também começa a ser uma série de opcionais né? Uma série de opcionais que de começo não é obrigatório isso aqui mesmo. É aqui os parafusos de fã pra gabinete. Quatro. Fãs e fontes já estão aí no esquema. Vamos passar pra botar a placa mãe. Aí galera. A placa mãe tá no lugar. Agora vem SSD. SSD vai aqui atrás tá? Aqui numa baia do gabinete. Já vou começar a colocar aqui os cabos de alimentação da placa mãe. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto